para Guarapuava nessa visita aqui hoje. Bom, eu vim primeiro aqui visitar a feira, nós vamos na exposição, nós vamos participar da abertura e depois à noite eu tenho um jantar de lançamento da candidatura do Antenor e da Márcia que também vou participar e retorno a Curitiba. Acho importantíssima a nossa exposição aqui, é uma exposição já que tem tradição. O agronegócio é muito forte nessa região, aliás é forte no estado do Paraná e exposições, feiras como essa fortalecem sempre os vínculos comerciais e a aproximação das pessoas e de quem faz negócio. Então acho muito importante ir para a região com certeza e não só para a região centro, mas para todo o Paraná faz diferença. No eventual governo, o que pode ser destinado para essa área que é essencialmente rural aqui nessa região? Olha, a base do nosso estado é a agricultura, é o agronegócio, embora a gente já tenha dado um salto na industrialização a partir da agricultura. Hoje nós temos crédito barato para a agricultura. Os dois planos safras que eu participei junto com a presidenta Dilma na elaboração, nós conseguimos fazer juros negativos. Se você pegar o Pronaf, que é do pequeno agricultor, é 3,5% ao ano. Para o grande agricultor é 6,5%, todos abaixo da taxa Selic, portanto juros negativos. Com crédito baixo e com vários programas, como o de armazenagem, o PSI, que é o programa de investimento para comprar maquinário também com juros baratos, a ANATER, o seguro agrícola, o pro-agro para o pequeno e o subsídio do prêmio para o maior, isso tudo melhorou muito as condições de produção dos agricultores. O que nós precisamos agora, e como estado agrícola, é investir muito na assistência técnica e na extensão rural. Melhorar a qualidade da nossa produção, agregar tecnologia a ela. Então o estado do Paraná está em débito em relação a isso. Nós já tivemos a ANATER, uma grande empresa de extensão e assistência técnica, e praticamente hoje a ANATER está ausente da orientação de políticas para a agricultura paranaense. Nós temos que recuperar a ANATER, fazer convênios com a Embrapa, trazer o IAPAR, temos que juntar as nossas universidades, universidades estaduais e federais, e criar um grande centro de pesquisa, de tecnologia, de desenvolvimento voltado para a agricultura. Junto com as cooperativas também que nós temos, as cooperativas agrícolas e as cooperativas de assistência técnica. Então nós vamos ter um foco muito grande na assistência técnica e extensão rural, para melhorar a produtividade do nosso agricultor. É, os investimentos do governo do estado, do governo federal, nessa área do Plano Sapo, foram os maiores nos últimos anos, né? Foram os maiores nos últimos anos, e é o que realmente está fazendo muita diferença. Hoje a gente não vê crise na agricultura. Nós vemos a capacidade do nosso produtor plantando, mas tendo um apoio, uma sustentabilidade, num processo de crédito que é bem estruturado. Por isso que eu disse, se nós tivermos aqui no Paraná uma assistência técnica de qualidade, por exemplo, na Bacia Leiteira, se nós formos aqui nessa região, vamos pegar Pitanga, que o prefeito lá fez muitos investimentos na área da Bacia Leiteira, né? Levou matriz, requalificou. Mas fez sozinho, quer dizer, se tivesse o apoio do estado, se nós tivéssemos um centro de desenvolvimento de tecnologia, que é da Embrapa, que está em Minas, mas trouxéssemos para cá essa atividade, com certeza a gente poderia agregar muito na cadeia do leite aqui. E o leite traz renda para o produtor, agora tem como trazer laticínios. Então, ou seja, um investimento do estado, uma coordenação do estado nessa área, faria uma diferença imensa para a produção paranaense.